E a Associação Comercial e Industrial de Caratinga propôs na noite de ontem discutir novas ideias e ideais para o município no primeiro Fórum de Sustentabilidade e Inovação na Construção Civil. A ASIC realizou na noite de ontem, em parceria com a empresa WLK e Associados, o primeiro Fórum de Sustentabilidade e Inovação na Construção Civil de Caratinga. A WLK e Associados é uma empresa americana de consultoria com base em São Paulo. A empresária Vilma Leitão Kruger destacou que a instituição foi criada para estreitar os laços entre empresários, propagando conhecimento e tecnologia em busca do crescimento econômico. Essa empresa é uma iniciativa, como todos nós temos iniciativa, para criar, gerar uma ponte entre Brasil e Estados Unidos. WLK são as minhas iniciais, eu tenho associados, lá nos Estados Unidos tenho associados aqui. E com essa ponte é que eu estou fazendo esse fórum aqui em Caratinga. Estamos iniciando em Caratinga, Mônica. Temos pretensões de fazer em outras cidades, estamos ainda em negociações, mas em Caratinga foi rápido e eu estou muito contente. Durante a palestra, a empresária destacou princípios básicos para o sucesso na implementação de tais projetos inovadores. E mudanças na prática do conceito de sustentabilidade deverão ser aplicadas, como a criação de empresas a partir do aproveitamento do lixo, energia solar, iniciativas que poderão atrair novos empreendimentos para o município, gerando emprego e renda. É uma ideia para jogarmos, desmistificarmos primeiro a palavra inovação e explicarmos a palavra sustentabilidade. E daí trazemos as tecnologias que nós temos para Caratinga. Eu tenho um sonho e o meu sonho é de fazer essa cidade, uma cidade que tem também indústria. E para melhorar os que já tem. A construção civil aqui é linda, maravilhosa, nós queremos acrescentar o que já tem. A empresária disse acreditar em Caratinga e por isso resolveu trazer sua empresa para a cidade a fim de aproximar os empresários da cidade aos dos Estados Unidos. Ela volta ao Brasil depois de passar muitos anos morando nos Estados Unidos. A vida inteira, Mônica, é perguntar de onde você vem e eu tinha que escrever a palavra Caratinga. Finalmente eu estou em Caratinga. Então é um desejo do meu coração poder voltar, mas também continuar estando nos Estados Unidos, para continuar a ponte. Então eu vim para Caratinga para descansar, conhecer, visitar a família e acabei ficando. Muitos empresários compareceram ao evento, principalmente aqueles que estão ligados à construção civil. Acompanharam de perto as explanações engenheiros, arquitetos, estudantes e demais profissionais do setor empresarial. Leonardo Sattler achou interessantes as propostas apresentadas e acredita que a união dos empresários é imprescindível para novas conquistas. Hoje em dia nós estamos vivendo um mundo globalizado, ao qual aquilo que a gente consegue fazer nos Estados Unidos agora a gente pode fazer em qualquer lugar do mundo. E por que não fazer em Caratinga? O diretor da ASIC e Associação Comercial e Industrial de Caratinga, Paulo Sérgio da Silva, aprovou as propostas apresentadas. Em breve, o comércio de Caratinga terá muito a ganhar com as inovações. Realmente a cidade tem condição de cada dia crescer mais. E o que eu tenho visto desse projeto é realmente trazer esse incentivo de que a gente não achar que a gente não pode. E sim que a gente tenha condição de fazer, de crescer, de trazer melhoria para a cidade.